Ela veio me dar um aviso É um relato médio Olá, Oi Ana, tudo bem? Bom, eu já enviei um relato sobre a minha avó que por culpa da minha mãe não chegou até você porque eu digitei alguma coisa errada Mas já corrigi o erro e espero que um dia você veja e espero que esse relato também seja contado um dia Esse relato aconteceu comigo Eu estava meio com receio de contar mas eu tive coragem e irei contar pra você agora Bom, Ana, eu me chamo Fulana e já sei que você vai me chamar de Fulana Não se preocupe que nesse relato não haverá nomes Ana, eu moro no Amazonas, na cidade de Manaus Sou casada e agora terei o meu primeiro filho Mas antes de engravidar, o meu marido, que é militar do exército foi transferido para um município na cidade do Amazonas mesmo Na cidade? É, em uma cidade do Amazonas mesmo que se chama São Gabriel da Cachoeira mais conhecido como a Cabeça do Cachorro É uma cidade linda e encantadora onde a maioria dos habitantes são indígenas Ana, o meu relato começa quando eu passei a morar nessa cidade Dizem que é a terra das visagens onde as mulheres indígenas fazem feitiços para que os militares larguem suas famílias suas namoradas e fiquem com elas Mas o meu relato não tem... Olha a indiairada, tudo maledite, filho Mas o meu relato não tem nada a ver com esses feitiços Mas tem a ver com a minha mediunidade que floresceu no momento em que eu pisei nessa cidade Uma certa noite eu estava sozinha em casa porque meu marido estava de serviço naquele dia E para falar a verdade eu não gosto muito de ficar sozinha Mas vida de mulher de militar é desse jeito Passamos dias, semanas ou até mesmo meses sem os nossos maridos por perto Estava eu deitada em minha cama quando eu vejo uma moça muito bonita do lado do meu guarda-roupas Ana, eu sou uma pessoa muito metrosa Mas eu juro para você que eu não tive medo Eu não tive medo dessa mulher Ela parecia me transmitir uma paz um sossego que eu não sei te explicar Ela veio se aproximando da minha cama e sentou do meu lado Com uma voz doce e meiga começou a falar as seguintes palavras Você não me conhece mas eu conheço você há muito tempo Mas somente hoje pude conversar com você pois Deus proveu esse encontro Lógico, eu fiquei absolutamente calada ouvindo aquela mulher falar tudo aquilo para mim Mas ainda assim não era um choque E ela ainda disse mais Vim lhe dar um aviso importante Não deixe que seu marido vá fazer qualquer serviço em uma balsa amanhã Pois não é a hora dele Ana, quando aquela mulher falou aquelas palavras Parecia que eu tinha saído de um transe que eu estava E ela simplesmente desapareceu diante dos meus olhos Diante desses olhos que a terra há de comer um dia Sabe aquela sensação de que você imaginou a coisa? Como se tivesse dormido e o sonho foi tão real E que você está na dúvida se foi verdade ou não? Eu me senti desse jeito Demorei um pouco para dormir Mas acabei conseguindo Quando foi no dia seguinte Eu fiquei com aquela coisa matutando na minha cabeça Fiquei pensando se eu faria o que a tal mulher me falou Mas uma coisa no fundo do meu coração pedia que eu fizesse Então peguei e liguei para o meu marido Inventei que eu estava passando muito mal E então ele pediu uma dispensa no quartel E conseguiu Para que pudesse ver o que eu tinha Afinal era só eu e ele naquela cidade Assim que ele chegou em casa Ele viu que eu estava bem E logo eu tive que contar para ele O que aconteceu comigo na noite passada Ele não ficou chateado E nem acreditou muito Ele tinha me dito que foi só um pesadelo Então pelo menos ele descansou um pouco em casa comigo Não demorou muito E o telefone do meu marido tocou E nessa ligação você não vai acreditar Ana, uma balsa havia explodido naquele mesmo instante E o nome do meu marido estava escalado Para ir até essa balsa Descarregar a carga que vinha em cima Que vinha em cima da balsa Detalhe que a carga era gasolina E infelizmente um rapaz chegou a morrer queimado Ele chegou a sair vivo da balsa Enfim Mas ele morreu no hospital Tinha um vídeo rolando na cidade do momento da explosão Mas eu não tive coragem de deixar aquilo no meu telefone Era uma cena horrível Eu nunca soube o real motivo da explosão Uns dizem que foi por conta de um cigarro Onde o rapaz que morreu estava fumando próximo aos barris de gasolina Outros dizem que foi um curto Mas eu realmente não sei Eu só sei que hoje eu agradeço muito aquele aviso que aquela mulher veio me dar Pois se não fosse esse aviso Hoje eu não seria casada E nem teria o meu primeiro filho A partir daquele dia comecei a trabalhar a minha mediunidade Fui até um centro espírita da cidade Onde lá eu pude entender muito mais sobre a espiritualidade Eu tenho outros relatos Mas deixarei para contar outro dia Obrigada Ana por ler o relato Que Deus abençoe toda a sua família Eu sou uma grande fã do canal Um beijo e fica com Deus Um beijo para você Muito obrigada Gente, essa mulher veio, falou realmente Olha como se a gente não dá ouvidos para umas coisas dessas Ai, pelo sim, pelo não Quando aquilo está comichando lá dentro Ai, é melhor escutar No caso dela não foi nenhum comichão, né? A mulher veio e falou para ela Ai, ai, ai Tem que ouvir mesmo